E aí Mato, mato, cê Não se preocupem, amigo E agora volta Agora aliada Eu não deixo a capa Ei, mandou Eu tenho tudo na escurria E me pago, eu pago Eu só pedi Só não te pego ainda Lindo sou eu, quem é só meu Vem, amor Na poesia desse mar de amor Na fantasia Vem colorizar linda a terra Vem na magia Vem na magia Me leva nesse mar de amor Vem me abraça mais Que eu quero é mais O seu coração Vem! Vem colorizar linda que eu vou Come que você é o seu coração Vem colorizar linda linda Eu vou tomar um forro de felicidade Vem colorizar linda que eu não sou eu Vem colorizar linda que eu não sou eu Vem colorirão onde é a beleza sustentável É Primavera, é Primavera, do Corofino e da Lidera, é que beleza, vai que beleza, do que a Lidera vai poder acontecer. Joga a bomba aí, bordeiro. Chega de cocaína, toda porrada, dança de abascaína. É, bordeiro, 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 bordeiro. Parece que o ocidente deixa a gente estorca, a vozinha já não se balançou, o fã por esse mar. Força, só sei, da independência última. É, bordeiro, é, bordeiro, só independente o seu terror. É, bordeiro, é, bordeiro, só independente o seu terror. É, bordeiro, é, bordeiro.